O meu coração, se eu penso em mim, tu te deixou, se eu penso em ti, seremos nós. Se a tua dor vai acabar, eu mais seguro ao caminhar. Se a tua dor vai empezar, a louca estrada de Chiricó, não te verás, não te verás, os salveadores respeitam lá. Se eu penso em mim, tu te deixou, se eu penso em ti, seremos nós. Se a tua dor vai acabar, eu mais seguro ao caminhar. E na cidade de Chiricó, a louca estrada, a louca estrada, a louca estrada, a louca estrada, a louca estrada. Se a tua dor vai acabar, eu mais seguro ao caminhar. Se a tua dor vai acabar, eu mais seguro ao caminhar.